Segunda parte, e estes sinais hão de seguir os que crerem. Capítulo 2, Unção no Ministério A obra de Deus está experimentando uma fase de muita fertilidade, não só na Argentina, mas também em outros países da América. As pessoas estão famintas de Deus e necessitam descobrir o verdadeiro caminho. Portanto, é necessário nos prepararmos para atender as necessidades espirituais dessas pessoas. Para isto, necessitamos da unção divina que alicerce o nosso ministério. Toda obra que não tem a assinatura ungida de Deus é morta. A unção de Deus sobre o que fazemos em sua obra deve ser reconhecida até mesmo por aqueles que não têm Cristo em suas vidas. Não importa o lugar onde estejamos, as pessoas ao nosso redor devem reconhecer algo diferente em nós. Ainda que elas não se expressem usando a mesma palavra, isso se chama unção. Se o mundo não vê em nós essa unção, não crerá que Deus nos enviou. A maior capacitação que o servo do Senhor pode ter vem do Espírito Santo. Sem sua atuação em nossa vida, é impossível fazer a vontade de Deus neste mundo. Portanto, é necessário estarmos investidos e revestidos. É necessário estarmos permanentemente cheios e transbordantes do poder e da graça do Espírito Santo. O caso que apresentaremos a seguir, ilustra porque é necessário que os servos de Deus estejam sempre cheios de sua graça e de sua unção. Não tire de mim o que me foi dado. Minha vida estava extremamente complicada, por isso eu havia decidido suicidar-me. Após minha morte, dentro da minha bolsa, encontraria uma carta na qual eu tentava explicar minha decisão. Mas o fato é que eu não sabia que naquele mesmo dia em que eu havia decidido pôr um ponto final na minha vida, estava começando na cidade de Mar del Plata uma campanha evangelística. Eu não sabia nada sobre o evangelista Carlos Anacondia. sequer tinha ouvido falar dele. Naquela época, eu trabalhava como chefe de pessoal em um importante hotel de Mar del Plata. Mesmo tendo uma família bem constituída, há alguns anos minha vida não passava de enfermidade e depressão. Materialmente não me faltava nada, mas algo não andava bem dentro de mim. No dia em que eu havia decidido eliminar radicalmente toda a insatisfação e angústia que existiam em minha vida, parei um pouco no meu setor de trabalho para observar pela última vez os empregados, sob minhas ordens, trocarem de turno. Como o hotel onde eu trabalhava estava localizado diante do mar, meu plano era caminhar para um lugar que eu já escolhera antecipadamente e lá atirar-me para dentro das águas sem olhar para trás. A entrada do hotel é muito bonita, com umas grandes portas de vidro e bronze. Do local onde eu estava, é comum ouvir ruídos de portas sendo abertas e fechadas. Apesar de estar acostumada a todo aquele rumor, naquela tarde minha atenção foi poderosamente despertada pelo som da porta principal. Quando alguém entrou naquele lugar, no mesmo instante senti que alguém, com sua mão muito forte, impulsionou minhas costas, fazendo com que eu erguesse e caminhasse na direção da pessoa que acabava de entrar no hotel. Ao me aproximar daquele homem, parei diante dele e lhe perguntei, O senhor por acaso conhece alguém que poderia me falar sobre Deus? Necessito de alguém que me fale sobre Deus. Com um sorriso muito franco e um olhar muito terno, aquele homem respondeu, Sim, eu mesmo posso lhe falar sobre Deus. Posso lhe falar de um Cristo que ama você e pode resolver todos os seus problemas. Acima de tudo, ele é o único que pode salvar sua alma da condenação eterna. Ele é Jesus de Nazaré. Jamais me esquecerei dessas palavras. Naquele momento comecei a pedir perdão ao senhor. Confessei a ele todos os meus pecados, tudo o que havia feito de mal em minha vida. Inclusive os pecados que eu havia praticado durante minha infância e adolescência. Após pedir perdão a Deus, uma luz entrou dentro de mim e eu comecei a agradecer a Deus. Seguida olhei para o homem que me havia falado e perguntei, Quem é o senhor? Sou um servo de Deus. Evangelista Carlos Anacôndia. Eu nunca tinha ouvido falar antes do senhor. Mas agora ele peça uma coisa. Não me tire aquilo que o senhor acaba de me dar. Quinze minutos depois, meu esposo chegou para me buscar e não me reconheceu. A partir daquela tarde, minha vida mudou. Nunca mais foi a mesma. Naquela mesma noite, fui à campanha do pastor Carlos Anacôndia. E diante de uma grande multidão, entreguei minha vida a Jesus. E diante disto, hoje sei que fui o primeiro a entregar a vida ao senhor. Naquela primeira e inesquecível noite da campanha Mar do Plata. Três dias após minha conversão, ouvi claramente Deus me dizendo que eu teria mais uma filha. Não foi fácil entender e aceitar aquilo, pois eu tinha me submetido a uma cirurgia para extração dos ovários. Os médicos tinham confirmado que eu jamais se tornaria a ter filhos. Eu já estava com 37 anos de idade e era mãe de três filhos. Porém, hoje, minha quarta filha está com 11 anos de idade. E é o resultado de eu haver crido no poder de Deus. Não muito tempo depois, Deus me chamou para o seu serviço. Hoje trabalho na obra do senhor, junto com meu esposo, que pastoreia um anexo de nossa igreja. Deus é nossa força e fortaleza. Socorro bem presente na tempestade e na angústia. Maria, cidade de Mar del Plata, Argentina. Sem a unção de Deus, nenhum ministério na terra pode ser eficaz. Eles deveriam primeiramente ser cheios do poder de Deus. E, em seguida, se tornarem testemunhas em Jerusalém, também em Samaria e, finalmente, até os confins da terra. Quando estamos revestidos do poder de Deus, sentimos a capacidade de nos tornar testemunhas. E, desta forma, é que começa a nossa vida no ministério. Então, veremos os sinais marcando o nosso caminhar com Cristo. Certo dia, chegou a minha igreja, um irmão convidando um pregador para realizar uma campanha durante três dias em um bairro muito pobre de Buenos Aires. Na igreja havia muitos pregadores e qualquer um deles poderia ir. Porém, o irmão insistiu para que eu fosse e pregasse a palavra. Pois sua esposa me tinha visto pregando naquele lugar. Antes, Deus já me dissera que queria me usar. Só me restava crer. Ele tinha revelado o significado de Marcos 16 e 17. E tinha também me revelado qual era o segredo para a realização dos sinais. Crer. Mas eu respondera a Deus que jamais iria me apresentar como pregador em uma campanha. Pois esperava que, sempre que ele me quisesse pregando, enviesse uma pessoa para me convidar. Dessa forma, eu saberia que tinha sido ele quem havia me designado para aquele trabalho. E foi assim que aconteceu naquele momento e continua a acontecer até hoje. A campanha para a qual fui convidado seria realizada em um dos bairros mais perigosos da capital da Argentina. Na primeira noite, muitos marginais caíram endemoniados no chão, revolvendo-se e espumando. Mas foram libertos de todas as algemas e correntes de satanás. No dia seguinte, aqueles rapazes foram os primeiros a esperar o início da reunião. Na segunda noite de campanha, não sei se foi obra daqueles rapazes ou de outras pessoas. Alguém cortou os fios que traziam eletricidade para o local onde o trabalho estava sendo realizado. Mas, assim mesmo, eu e os demais irmãos nos unimos e começamos a louvar a Deus de todo o nosso coração. O poder do Espírito Santo desceu naquele lugar, de tal maneira que as pessoas que estavam à minha direita caíram no chão. E metade delas começou a debater-se. Vi pessoas gritando, outras chorando, algumas se arrastando, outras batendo a cabeça contra o púlpito e dando gritos. Porém, enquanto tudo isso acontecia, nós continuamos louvando ao Senhor. Até que o problema com a luz elétrica foi solucionado. Naquela noite, pude ver grandiosa operação do Espírito Santo. E pude levar centenas de almas aos pés de Jesus. Além de ouvir, dezenas de testemunhas de cura e libertação. No terceiro dia de campanha, os espíritos imundos continuavam atormentando ferozmente as pessoas. Algumas delas tinham trazido vizinhos que, de repente, se manifestavam. Mas eram libertas pelo poder de Jesus. Foi assim minha primeira campanha evangelística. A glória de Deus manifestou-se ali. Deixando bem claro que os sinais do Senhor alicerçavam a palavra que estava sendo pregada. Da mesma forma como ocorreu com aquela mulher que estava pensando em suicidar-se. O mundo está esperando que alguém enviado por Deus fale do seu poder e do seu amor. Da cura, da libertação, da salvação que ele oferece. Em Romanos capítulo 10, versículo 11 ou 15, a Bíblia diz. Como diz a escritura, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não o viram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Conformosos são os pés dos que anunciam a paz. Dos que anunciam coisas boas. Prezado amigo, você e seu ministério estão encarregados de cumprir este mandamento. Portanto, jamais se esqueça dos passos que descreverei a seguir. Sete passos para a unção. Existem sete requisitos que devem ser cumpridos para alcançarmos êxito no ministério cristão. Eles são elementos básicos para desempenharmos um ministério ungido e bem-suscitado. Sem ele, nossa atuação na obra de Deus será inconsequente e sem fruto. Eilos 1. Consagração Refiro-me à sua entrega total a Deus. Nenhum de nós pode desenvolver um ministério eficaz, se não entregar toda a sua vida a ele. Na empresa comercial e familiar que dirijo, agora à distância, quando necessitamos de empregar alguma pessoa para trabalhar conosco, publicamos um aviso nas páginas dos jornais. Como resposta a tal aviso, apresentam-se muitos candidatos que são submetidos a exames pertinentes ao cargo, que se encontra a vago. De acordo com a capacidade de cada candidato, escolhemos um deles, que segundo o nosso parecer é o mais indicado. Porém, isso não é feito sem antes avaliarmos algumas referências dessa pessoa, como a sua capacidade para o desempenho da função correspondente e sua experiência. Procedemos deste modo quando precisamos contratar alguém para uma função específica. Na igreja, quando se necessita de um ministro, um servo ou um colaborador, busca-se um teólogo que conheça perfeitamente as escrituras, que tenha sabedoria, capacidade, experiência, etc. Porém, o que Deus busca realmente é um servo, que ele tenha a sua vida totalmente entregue a ele. Deus não procura um teólogo, não procura um sábio, não procura um dogmático, e sim uma pessoa totalmente consagrada a ele. Deus busca nem tanto capacidade ou sabedoria, mas consagração e entrega total a ele. Conseguir isso não é fácil, requer perseverança e muito esforço, além de muitas outras coisas que nos custam muito entregar de verdade. Lembro-me que, quando Deus me chamou para o ministério, o primeiro ano foi de verdadeira luta, eu e o Senhor. A razão desta batalha era que eu só havia entregue 90% da minha vida a ele. Eu já havia recebido o batismo no Espírito Santo, visitava os hospitais, orava pelos enfermos, e eles eram curados. pregava a muitas pessoas que se convertiam, mas havia algo em mim que não estava ainda integralmente rendido aos pés do Senhor. Lembro-me que muitos servos do Senhor haviam profetizado sobre o ministério que Deus me dera. Eles me diziam que eu seria enviado a outros países, que seria um evangelista internacional, que toda a América ouviria minha voz, e outras coisas mais. Porém, eu não senti ainda a liberdade plena em minha vida para desenvolver esse ministério. Um dia, em sonhos, o Senhor me mostrou um bairro muito pobre. Eu lhe perguntei, Senhor, será que Tu queres que eu vá pregar ali? E no meu sonho, sem esperar a resposta do Senhor, eu respondia imediatamente, não, eu não irei. Outro dia, Deus tornou-me a me mostrar um bairro muito pobre. E eu tornei a dizer, Ah, este lugar eu não irei. Como é que eu vou começar a realizar meu ministério num bairro tão miserável? E era essa a luta. Eu achava que tinha sido chamado para pregar para magnatas, artistas, milionários. Mas Deus queria que eu pregasse aos pobres. Senti-me tão mal ao ver que Deus me mostrava e estava me pedindo que um dia perguntei a Maria, Se eu der tudo o que tenho e formos para o norte da Argentina para pregar o Evangelho sem nada, você me seguirá? Ela respondeu, Se você tiver certeza que esta é a vontade de Deus para conosco, eu lhe seguirei. Para onde você for, eu irei. Com o passar do tempo, eu tive certeza de que Deus queria realmente que eu fizesse aquilo. Finalmente, após compreender a total vontade do Senhor, entendi que Ele queria que eu me dirigisse àqueles lugares pobres e pregasse aquelas pessoas extremamente necessitadas. Mas antes, Deus realizou um grande trabalho no meu coração. Perdi o interesse pelos bens materiais, perdi o amor enfermo, o amor doentio pela empresa comercial que até aquele momento tinha sido o centro da minha vida. Quando eu coloquei o meu eu de lado e mudei as prioridades do meu coração, Deus me enviou para evangelizar os pobres. Passamos então a pregar em lugares de extrema miséria, sob chuva, pisando na lama, e foi daquela maneira que começou realmente o meu ministério. Realizei campanha entre ladrões, prostitutas, pessoas que viviam em situações mais diversas. Eu e minha esposa costumávamos manter no carro dois pares de botas para os dias de chuva em que deveríamos caminhar por aquelas ruas cheias de barro e lama. Mas, com quanta alegria pregávamos, antes Deus esperou que eu fizesse uma entrega total de nossa vida. E Ele queria isso em primeiro lugar. Aquele tinha sido o primeiro passo. Se não houvesse uma entrega total de nossa vida, Ele não nos usará. Não falo somente de estar convertido, nem de haver recebido o batismo no Espírito Santo. Falo de uma vida totalmente consagrada a Ele. Só assim a pessoa poderá dizer com sinceridade no seu coração, Senhor, aonde Tu me mandares, eu irei. 2. Visão O segundo requisito é a visão. Qual é a visão ministerial que Deus tem dado a você? Dentro da igreja de Cristo, há cinco ministérios importantes. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Nem todas as pessoas chamadas para o ministério devem ser pastores. Nem todos devem ser evangelistas. Caso contrário, estarem construindo um corpo... Sim, um corpo de Cristo deformado. Se Deus ainda não deu a visão ministerial para a sua vida, peça. Deus necessita saber qual é o chamado que Ele tem para você. Só assim você poderá colocar imediatamente os seus olhos neste objetivo. Você deve ter uma visão clara e exata do ministério que terá de se desenvolver. Se não for assim, será muito difícil fazer algo relevante para o Senhor. Existe um chamado específico para cada um de nós. E esse chamado deve ser cumprido. Quando temos esse chamado em nossa vida, Deus nos dá a visão, a forma e a capacitação do Espírito Santo para podermos realizá-lo. Sabe qual é o mais grave problema na igreja de hoje? É o triunfalismo. Cuidado! Essa é uma doença que corrói os ministérios. Por que digo isso? Por uma razão muito simples. Essa atitude de triunfalismo leva, por exemplo, um pastor que tem 3 mil almas na sua igreja a sentir-se um fracassado ao ver que este número diminuiu. Então, para alcançar novamente as 3 mil ovelhas, ele não se importará de fazer qualquer coisa, mesmo sem a aprovação de Deus. Seja comprar um grande auditório sem ter recursos, seja comprar horas no rádio ou na televisão sem pedir dinheiro emprestado, etc. Tudo isso pela vaidade de alcançar ou manter uma igreja com 3 mil pessoas. Isso é triunfalismo? Na realidade, nem todos os chamados de Deus são iguais. Portanto, se você está enganado com relação à sua visão, fracassará no ministério. O importante é sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus chama o homem e a mulher para um ministério específico. Mas, se você, você mesmo deve saber que há pastores para mil. Se você souber disso, existem pastores para mil, para 10 mil ovelhas e há pastores também para 100 e para 50 ovelhas. Houve um ministério na Terra que creio ter sido o mais poderoso que já existiu. Nele, todos os enfermos que se achegavam eram curados. O pregador que liderava esse ministério saía de cidade, da sua cidade, para pregar, na vizinhança e toda a cidade atrás dele. E não eram só os habitantes de uma povoação, mas também os de outras localidades que vinham para o vilo. Ele pregou a milhares de pessoas e milhares foram curadas. Cidade inteiras foram abaladas pelo poder da sua palavra. Endemoniados foram libertos e até mortos foram ressuscitados. Mas, quando este ministério público terminou aqui na Terra, de quantos membros era composto? De apenas 120 pessoas. E você acha que esse ministério fracassou? Se avaliássemos o ministério de Jesus, pela ótica atual, teríamos de dizer que fracassou. 120 almas estavam reunidas naquele aposento alto, esperando a promessa de Deus. Mais de 500 pessoas o viram ressuscitado, porém, só 120 fiéis estavam ali. Todavia, foram esses 120 que encheram o mundo da mensagem de Cristo. E hoje nós recebemos este evangelho porque aqueles 120 irmãos saíram a pregar a palavra do Senhor. Portanto, devemos estar conscientes de que talvez Deus nos tenha chamado para pastorear uma igreja de mil, de 500, de 50 ou 20 pessoas, que importa a quantidade, o importante é cumprir fielmente o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Devemos precaver-nos contra o triunfalismo. Não podemos sair por aí tentando obter sucesso a qualquer preço. Devemos esperar que Deus nos dê da sua graça, das suas bênçãos, porém, acima de todas as coisas. Devemos estar no centro da sua vontade. Por isso, há ministérios que fracassam. Por isso, há ministérios que, tendo igreja de 200, 300 membros, acham-se entristecidos, amargurados, inconformados. Todavia, se essa é a vontade de Deus para você, aceite-a e não se preocupe com a quantidade. Deus quer que os templos estejam cheios de salvos, mas cada um em sua medida e seu modo. Nem todos os evangelistas saem para pregar nas principais cidades do mundo. Talvez Deus envie você a um pequeno povoado, a um desses lugares tão difíceis de as pessoas entenderem e aceitar o evangelho. Mas Deus também tem amor por essas almas. e elas têm muito valor para ele. Nós estamos em um exército e nele valente não é só o que se encontra na linha de frente da batalha, mas também aquele que está na retaguarda, administrando ou preparando os alimentos ou se ocupando com outros detalhes da vida daqueles que estão à frente, na luta. Todos os ministérios são importantes. O seu também é. 3. Conhecimento Ter conhecimento é fundamental, mas devemos usá-lo para servir ao Senhor e não para demonstrar ao mundo o nosso nível intelectual. A capacitação é essencial para respondermos adequadamente aos que perguntam sobre determinado tema de nossa fé. Aqueles que ministram a palavra de Deus, homens ou mulheres, devem conhecer bem a Bíblia para responder e ensinar a contento. Se nós não a conhecermos, estaremos em desvantagem diante do diabo, porque ele a conhece. Deus também nos capacita para ministrarmos o amor e a graça de Cristo por meio de nossa vida. Se nós estivermos cheios do conhecimento e não tivermos amor pelas almas perdidas, não alcançaremos o nosso objetivo. Portanto, tudo tem que ser realizado com ordem e equilíbrio. Para que possamos exercer um ministério eficaz, devemos manejar bem a palavra da verdade, como todo obreiro aprovado e não modificar as escrituras. 4. A fé. A fé sem obras é morta. Podemos ser fé, mas se não a colocarmos em prática, ela de nada nos servirá. Se cumprirmos todos os passos até que citados, mas não tivermos fé, a unção não virá sobre nós. Todos esses requisitos são necessários para alcançarmos a unção. O Senhor nos diz claramente, e estes sinais hão de seguir os que crerem. E em seguida menciona diferentes manifestações de poder, como curar enfermos, expulsar demônios e outras coisas mais. Você acredita que estes sinais seguirão o seu ministério? Para quem são estes sinais? São, sem dúvida, para todos nós. Sem exceção. O Senhor nos diz hoje, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele mesmo aprovará este envio com os sinais que só podem ser acionados mediante a fé. Veja o que diz Marcos 16, do 14 ao 19. Quando você coloca atrás de um púlpito uma pessoa de fé, põe em ação a palavra pela fé a fim de confirmá-la. Tudo o mais corre por conta de Deus. Talvez você me pergunte, como eu costumo agir? E eu lhe respondo que simplesmente prego o Evangelho. Como a própria Bíblia ensina no Evangelho de Marcos, falo a palavra. Depois que as pessoas aceitam a Jesus e se aproximam da plataforma como demonstração de seu ato de fé, eu expulso os demônios em nome de Jesus Cristo. e eles saem correndo. Eu oro pelos enfermos e eles ficam curados. Em cada reunião eu também oro pelo batismo do Espírito Santo. E é fundamental exercitarmos essas quatro funções. Não deixe de fazê-lo. Já que cada uma delas é necessária na vida das pessoas. Salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. O que acontece quando oramos com fé? O sobrenatural começa a acontecer. O mover de Deus torna-se real. A única chave que pode dar movimento a isso é a fé. Nós devemos crer que nosso pedido será cumprido, porque Deus não falha. Certa vez um pastor me chamou para pregar em sua igreja e eu lhe respondi, sim, irem. Deus me deu algo novo e quero levar este algo novo ao conhecimento de todos. Naquele dia o culto foi uma verdadeira benção. Colocamos em fila todos que queriam o batismo no Espírito Santo. Eu comecei a orar. Toda pessoa sobre quem eu colocava as mãos começava a falar em novas línguas. A pessoa cria que assim ia acontecer e assim acontecia. Isso é fé. Colocar a palavra de Deus em ação e com simplicidade. Se cremos com sinceridade na palavra de Deus, Deus revolucionará a nossa vida. Em meu caso, eu prego o evangelho da forma mais simples possível, para que todos me entendam. Sem me importar com o nível cultural elevado ou baixo de quem me escuta, Durante uma campanha evangelística nos Estados Unidos, Deus me disse, pregue durante uma hora se for necessário. As pessoas devem entender que são elas que necessitam de mim e não eu delas. Isso é uma realidade. Deus faz falta às pessoas. Portanto, nós temos de chamar a atenção delas para suas necessidades, dizendo isso. Vocês necessitam de Deus. Vocês acham que poderão continuar vivendo normalmente suas vidas com os corações duros? Negros de pecados? Acham que estará tudo bem se continuarem se embebedando, adulterando, roubando, mentindo, ou desejam mudar? Viver dessa maneira e dar as costas a Deus só trará mais sofrimentos, tristeza, amargura. Desta maneira simples é que o evangelho deve ser pregado. Aprendamos as coisas simples e preguemos um Jesus simples para que todo mundo possa entender as verdades de Deus. 5. Ação Para entendermos melhor este quinto tópico, usarei o exemplo do profeta Neemias. Ele recebeu uma ordem de Deus para realizar algo. Porém, após ouvir a ordem de Deus, não ficou sentado esperando que Deus trabalhasse por ele, como alguns fazem, o profeta colocou-se em ação e disse, Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do seu servo, e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome, dê êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. E eu era copeiro do rei. Isto, Neemias capítulo 1, versículo 11. Muitos oram e oram. Quando lhe dizemos, Irmãos, vamos ganhar o nosso bairro para Cristo? Eles respondem, Ah, irmão, estou orando nesse sentido. No ano seguinte repetimos o convite, Irmãos, temos que ganhar o nosso bairro para Cristo. Existem muitos drogados aqui. Mas eles tornam a responder que continuam orando. Certamente esses irmãos vão passar a vida toda orando. Devemos orar, mas uma vez que Deus nos dá a garantia de que podemos agir, é o momento de pararmos de orar e dizer como Neemias disse, Vinde, edifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2, versículo 17. Muitos ficam esperando que Deus faça tudo e que Ele mesmo pregue a palavra. Orando durante dois minutos e em seguida dizemos, Senhor, salva o meu bairro. E não fazemos mais nada. E dessa maneira, pretendemos que as pessoas se convertam. Em certa oportunidade, Deus me deu uma visão, na qual vi um grande oásis, palmeiras, plantas exóticas, árvores frutíferas de todo tipo, fontes de águas cristalinas, flores, um gramado muito verde, pássaros e muitas pessoas bebendo sucos, comendo frutas, cantando, rindo, brincando naquele oásis. Eu pensei, este lugar deve ser o paraíso. Mas quando eu comecei a me aproximar, vi que do outro lado havia um deserto. Ali não havia árvores, águas, flores, não havia sombra. O sol rachava as pedras e uma multidão, agonizando, olhava para o lado onde estava o oásis. Muitos tinham a pele queimada, a língua inchada e se sustentavam uns aos outros para não cair. Suas mãos estendidas para os que estavam no oásis imploravam a ajuda. Com esta visão, Deus me ajudou a refletir sobre algo essencial que existe na igreja hoje. Muitos templos estão cansados de nos ouvir. As cadeiras e bancos de nossas igrejas, de tanto ouvirem pregações eruditas, podem ser considerados doutores em teologia. Mas o que devemos fazer para mudar essa situação? Devemos levar o púlpito para a rua, para as praças, para os parques. Devemos sair de porta em porta falando do amor de Cristo. Os lamentos dos que sofrem tocam profundamente o nosso coração e ressoam nos nossos tímpanos. Devemos agir, pois os noticiários de rádio, televisão, os jornais, revistas, cantam proezas do destruidor. Mas nós devemos pregar a Jesus Cristo, aquele que venceu o destruidor. Deus quer homens e mulheres de ação. Nós devemos ser sensatos e sábios. Se não nos esforçamos, fracassamos. Se não houver ação, mesmo que tenhamos muita sabedoria, não ganharemos almas para Cristo. Mesmo que nos instale em uma igreja completa, com tudo que é necessário, nós nada faremos. Todo o projeto deve ser seguido de ação. E a nossa ação básica consta de sairmos para servir o Senhor. Se você não pensa assim, renuncie ao ministério ou peça ao Senhor que tire de você a preguiça. Nenhum preguiçoso terá êxito na obra de Deus, porque ele necessita de pessoas corajosas e dedicadas. Isso foi o que Deus disse a Josué. O que é dedicar-se e esforçar-se? É ultrapassar os limites das nossas forças humanas. Se, por exemplo, gostamos de dormir muito, o ministério não será próspero em nossa vida. Na realidade, tudo deve ter um limite, uma medida. Também não é necessário chegar ao extremo de nos envolvermos com tanta atividade que passemos o nosso dia correndo, de cá para lá, a ponto de esquecermos até de buscar o Senhor. 6. Oração e jejum Somos sacerdotes de Cristo. Cada um de nós tem a responsabilidade de manter o fogo aceso. Manter crepitante o fogo do altar e nossa vida devocional por meio da oração. Desta forma, o fogo do Espírito Santo jamais se apagará. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar. Não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Levítico 6, 12 É importante sentir amor pelas almas perdidas. Nós devemos dobrar os nossos joelhos para chorar, para aclamar pelo mundo que está se perdendo sem Deus. Quando aceitamos a Jesus as chamas do altar se erguem até o teto. Porém, com o passar do tempo o amor vai se apagando e o altar também. Ali, então, onde havia fogo só ficam cinzas. Se deixarmos o fogo se apagar no altar como acontecia aos levitas não serviremos como sacerdotes. Fracassaremos em nossa função Se não mantivermos o altar de Deus aceso em nossa vida esfriaremos imediatamente. Começaremos a perder o amor pelas almas sem Cristo pela obra de Deus e por nossos irmãos. Mas ainda é tempo de recuperarmos este primeiro amor como a igreja em Éfeso. Ela perdeu o seu primeiro amor e o seu altar foi destruído. Havia trabalhado muito havia andado muito havia agitado muito agido aqui e ali mas algo estava mal dentro dela. Deus viu os atos da igreja de Éfeso seu trabalho incansável o esforço com que ela resistia aos maus e que diziam ser apóstolos e não eram. Porém, Deus lhe disse tenho porém contra ti sim veja porém o que Deus lhes disse tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor está vendo? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras Apocalipse 2 versículo 4 e 5 Podemos manter o fogo do altar aceso com oração e jejum e também buscando a Deus de todo o nosso coração e entendimento dessa forma nos prepararemos para enfrentar os obstáculos pois como o Senhor já nos disse nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra os principados contra as potestades contra as hostes espirituais da maldade a Bíblia é clara ao nos avisar que a nossa luta não é contra homens e sim contra potestades do ar é aí onde devemos obter a nossa vitória orando permanentemente dizendo Satanás sai dessa cidade diabo afasta-te das finanças dessa família Satanás diabo imundo do que traz o pecado sobre a igreja afasta-te dela em nome de Jesus Satanás é real mas muitas vezes parece que até ignoramos isso agimos como se ele não existisse ou não passasse de um ser inofensivo mas a palavra de Deus diz que o diabo anda rogindo como leão procurando a quem devorar nós devemos enfrentá-lo por meio da oração com a nossa vida no altar cada vez que o repreendermos será como lançar um balde de água fria sobre a sua fúria é importante a consagração a visão o conhecimento a fé a ação mas a oração e o jejum devem ser colocados em primeiro lugar estes são elementos que não podem faltar em nosso ministério se fracassarmos nisso o restante também fracassará cada tema deve ser tratado com muita atenção sim cada coisa tem um componente real para nossa vida cristã mas é importante cultivarmos uma vida de oração e intercessão além do mais como líderes de ministério é importante organizarmos um grupo que esteja à nossa volta orando constantemente intercedendo pela nossa vida 7 amor portanto devemos buscar uma vida de comunhão com Deus com muita seriedade se não tivermos amor pelas almas perdidas pelas ovelhas do rebanho de Cristo nosso ministério será ineficaz o nosso esforço não terá nenhum resultado você pode ser uma pessoa de ação de fé de conhecimento mas se não tiver amor nada disso lhe servirá tudo que você construir será destruído pela falta de amor diariamente eu faço essa oração a Deus Senhor dá-me amor porque sei que se eu não tiver amor nada serei se eu não amar verdadeiramente aquele que sofre será impossível continuar no ministério há dias em que diante de mim estão três pessoas me falando em um ouvido três outras me falando no outro ouvido e três falando comigo na retaguarda posso assegurar que muitas vezes não é fácil realizar o meu trabalho por isso necessitamos de uma cota maior de amor de uma porção especial de amor sim amor verdadeiro pelas almas pois muitas vezes a paciência se esgota se não tivermos amor genuíno não continuaremos o nosso trabalho o amor diz a Bíblia não se vangloria não busca seus próprios interesses não se irrita não suspeita mal tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta 1 Coríntios 13 versículo 4 5 e 7 este é o amor que devemos ter se a sua vida está no altar de Deus e o fogo está aceso nele peça ao Senhor que o encha deste amor e ele fará mas não se esqueça ore a Deus interceda perante ele não se conforme orando só durante 5 ou 10 minutos porque agindo assim você não obterá resultados ore a Deus durante 1 2 horas e tente dedicar sempre uma boa parte do seu tempo diante do altar todos os passos que devemos dar para conseguir um ministério triunfante devem estar alicerçados no amor precioso de nosso Senhor Jesus Cristo há algum tempo fui procurado por um irmão que havia escrito muitos livros estava investigando tudo acerca dos avivamentos e as causas e as falhas né ele me falou de Finney de Moody de Wesley e de outros grandes avivalistas mas o que ele queria fundamentalmente saber era porque os avivamentos acabam então eu lhes respondi usando uma ilustração se dois boxeadores lutam dentro de um ring um ataca e outro defende se o que ataca deixa de atacar o que se defende começa a atacar por sua vez a mesma coisa acontece com a igreja a igreja e a sua luta contra Satanás quando estamos lutando para alcançar as almas perdidas o que mantém nosso ataque contra Satanás é o nosso amor pelas almas quando a igreja deixa de agir assim o diabo ataca e passa a arrebatar as almas de dentro da igreja portanto não devemos perder o nosso lugar de vitória nessa luta quero terminar este capítulo com o que Deus me disse sobre este assunto o amor pelas almas perdidas produz avivamento mas quando este amor cessa o avivamento cessa aquele que tem paixão pelas almas vive em permanente avivamento tudo